Belinha vai montar a pizza, né meu amor? Tem pizza vegetariana e tem pizza calabresa. Tem pizza pra todos os gostos, né meu amor? Eu não tenho papá. Não tem papá, é só de brincadeirinha, não é verdade? É de brincadeirinha, então vamos lá meu amor. Opa! Hoje é a pizza de bichado. Ah, é a pizza de feliz aniversário? Sim, né? Ah, então tá bom, vamos montar aqui ó, vem cá ó. Então vem aqui ó, o chocolate papá. Então vamos montar a pizza vegetariana primeiro. O papai tá sujo de canetinha, que a gente tava brincando em canetinha também. Bebê, qual que é a pizza vegetariana? O que que é esse aqui? Tomate! Cadê o tomate? Aqui. Aqui, a Belinha sabe o nome de todos os ingredientes. Coloca o tomate ali. Cadê o tomate? Põe o tomate no lugar. Tomate! Como que é o nome desse aqui? Bócolis! O Bócolis! Que é o brócolis! Coloca o brócolis ali. O brócolis. E esse aqui o que que é? O que que é esse aqui? O ovo! O ovo! Cadê o ovo? Aqui. Aqui o ovo. Muito bem. E agora o que que é esse aqui? Como que é o nome desse aqui? Bó! A ce? Bola! Cebola! Muito bem! Cebola! Esse aqui, você sabe como que é o nome desse ali? É difícil, hein? Quem que é? A er? Erbilha! A erbilha! A conhecida como ervilha! Muito bem! A gente terminou a pizza vegetariana. Agora quem gosta aí de pizza de calabresa? Quem gosta? A bebê gosta? É? O que que é esse aqui? Linguiça! Linguiça! Cadê a linguiça? Cadê a linguiça? Coloca a linguiça lá então. Pega a linguiçinha. Ai, menina! A linguiça no lugar da linguiça. O que que tem aqui também? O que que é esse aqui? É o? O? O ovo! Tem ovo aqui ainda? Tem um ovo! Muito bem! E agora? E agora de novo? Que que é esse aqui? Ah, tem outro aqui, ó. Será que tem outro? Tem outra ervilha por aqui em algum lugar? Tem outra ervilha! E agora, pessoal? O que que tá faltando aqui? Qual que é esse aqui, filha? Esse aqui, ó. Que que é esse aqui? Vocês sabem que o que é essa? Ah? Cocô! Não é cocô, menina! Não é cocô! É a azeitona! Azeitona! Ih, faltou um aqui! Bócolos! O Bócolos! O conhecido brócolis! Ei, fala aqui para os amigos! Você gosta de brócolis? Hã? Você gosta de brócolis? Todo mundo tem que comer brócolis, né, bebê? Pode comer de verdade isso aí? Não, né? É só de brincadeirinha! Manda beijo aqui com a sua pizza na mão! Fala assim, tchau, tchau, pessoal! Tchau! Ai, comendo a pizza! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!